Música Alô guerreiros, e aí tudo certinho, tudo tranquilo, tudo na paz Estamos aqui novamente para prestigiar a festa do nosso amigo Valmir, tá certo? Dia das crianças do tio Valmir O que é que temos hoje Valmir? Hoje nós teremos picadeiras, cama elástica, pipoca, algodão doce e outras coisas a mais E muita alegria para vocês, tá bom? Fiquem conosco até o final desse vídeo e não esquece de dar o like, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho lá para receber todas as notificações E depois, vem com a gente Música 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 Muita saúde e paz! Os dinoflores não devem curar, os dinossal nos... Pela a gente fazer certo. Pela a gente fazer certo. E aí a gente fazer certo. E aí a minha hora. Pela aí rapaz, calma. Pela aí, vim, pela aí. Pela aí, vim. Pela aí. Tá vim também. É lá em caro, é lá em lua. Pra morrer na foto, hein? Vem, vem. Vai, saia. Vem. Vai, vota. Ô, Vitor! Vitor!